Júlio do amor, hein? Vem beijar, hein, Júlio? E aí, galera? Estamos aqui no turno do tempo. E mais, tá bom? Estamos aqui com o meu querido Api. Olha a maior escuridão. Júlio, iluminador da luz. Iluminador da luz. É, tá. Tem nem outra. Iluminador do som. Esse aqui é o Dedé, a matéria de hoje. Matéria de bateria. Bateria que toca bateria. E eu sou o que tá aí, estou o que tá. Baixíssimo e toca baixa. Estamos aqui em Florianópolis, indo pra... Porto Belo. Porto Belo. Se é belo, você é bom, talvez. A praia, ó. Eita, lelê, hein? Tá linda, bicho. Ó, bicho. Cidade bonita. Ó, bicho, bicho. A gente vai fazer a perna daquela ponte, lá. Faz tempo que a gente não veio aqui, né? Não, não, eu vi muita coisa. De repente, todo mundo salgadinho no final, uma copada. Aham. Acabou, não tinha nada. Por que não? Tocamos aqui, ó. Não precisa de convenções aqui, né? Vamos aí, toma essa dura aí. Radar com isso aqui. E só tem esse monte de carro com o corpo do cheiro na carga. Mantenha-se a esquerda para aparecer para a BR-282. Nada pior. Vou ligar um campeão daqui. E aí? Cidade bonita disso. Tem que pegar a BR. Vamos pegar a BR aí, ó. That's cute. É a Estúdio Z. Nossa, por quê? Continua na BR-101, com 47 quilômetros. Radar físico. Remite 40. 40. É o lugar. Remite 80. É o lugar. É o lugar. Chegamos aqui no hotel, galera. Olha só a vista. A vista bonita, velho. A vista linda. A vista é a vista, chegando com o cabo aí, olha lá. E aí, galera. Chegamos aqui no palco. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gostei do carro. Gostei do carro, hein. O carro é meu por um dia. Hã? O carro é meu por um dia. Precisava ser o direto, né? Esse carrinho aí, ó. Esse aqui, que já vinha. É o carro, o carro é meu, o carro é meu, o carro é meu. E aí, galera, ó. Na praia hoje, o palco. Porto Belo. Porto Belo. E aí, jóia? E aí, jóia? A vista livre, hein? Vou mostrar para vocês onde que eu levo o bordezinho. De boa. Na lagoa. Com um probleminha aqui no Big Sky, aqui, ó. Em P10, ficou preso aqui dentro. Então, eu estou usando um aqui, usando o simulador. O próprio simulador dele. E o outro, eu estou saindo direto do Eventide H9 para o Amp. Esse é o Amp hoje. Vamos ver qual Amp é hoje. E o outro, na praia. Qual de sempre, né? Sem Rebebe, Amp. Bom demais. Ampadinho. Tarrinho ali. Trouxe isso aqui hoje. Cabulosa demais. Fonezinho já. Estou usando esse KZ, né? Galera, o amigo do meu ouvido está prontinho. Estou fazendo uma de vlogueirinho. Estou fazendo uma de vlogueirinho antes. Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 2, 3 3 2, 3 1, 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL